Olá, eu sou o professor Luiz Sezente, começando as aulas de atendimento e técnica de vendas. Essa aula te apresenta a abordagem dos dois tópicos em provas e por que, afinal de contas, no teu edital, os dois temas, atendimento e técnica de vendas, estão juntos, estão próximos. É uma matéria que tem que se tomar muito cuidado para você não estudar coisa errada, para você não estudar além do que devia. Afinal de contas, tanto atendimento quanto técnica de vendas são abordagens do marketing, são subcategorias do marketing. E o marketing é muito forte na iniciativa privada. O marketing é muito forte se você for analisar a abordagem comercial. A gente sabe muito bem que no serviço público, o atendimento ao cidadão, ou mesmo a venda de produtos e serviços, no caso dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Rio Grande do Sul, Banco do Nordeste, Banco de Brasília e assim por diante, não é objetivação do lucro. Então, por mais que você tenha o atendimento e técnica de vendas com elementos separados, no serviço público, eles se casam muito bem. Vamos entender por quê. Existe a prestação de serviço e existe a comercialização de bens e serviços. O serviço público, ele é você ofertar para o cidadão o serviço público de saúde, educação, serviços burocráticos, por exemplo, de licenças ambientais, alvaraz e assim por diante. E nesse sentido, você precisa de uma relação, você precisa de uma interface, você precisa do atendimento. O atendimento, eu fui servidor público durante 13 anos, né? Me tomei posse e iniciei exercício como servidor público na gestão educacional em 2003 e fui servidor público de carreira até 2017. Eu exonerei a pedido, por fim, enfim, para trilhar outros caminhos profissionais, por uma opção de vida. E todo o tempo que eu trabalhei no serviço público, na área da educação, o atendimento, direto ou indireto, ele esteve presente. Tome cuidado, porque quando se fala de atendimento, se vincula diretamente o atendimento ao cidadão. Mas, na verdade, o atendimento no serviço público não é apenas ao cidadão. Por exemplo, no Banco do Brasil, para pegar um exemplo de setor bancário, você tem um atendimento ao cliente bancário para abertura de conta, venda de título de capitalização, acordos de prazos de negociação, e aí o atendimento puro ao cliente. Mas você também tem atendimento aos outros órgãos do sistema financeiro. Atendimento de estatizações do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, de órgãos reguladores. Você tem um atendimento ao concorrente, afinal de contas, os bancos têm uma permeabilidade no PIX, no TED, no DOC, e assim por diante. Então, a abordagem do atendimento é, inclusive, ao cliente, mas não só ao cliente, também a órgãos reguladores, a própria administração pública, e, inclusive, o atendimento ao concorrente. Perfeito? Dentro do mesmo mercado. E aonde se encaixa a técnica de vendas? Você sabe muito bem que o serviço público, ele... Vender não significa necessariamente a comercialização. Não significa necessariamente eu te oferecer esta garrafinha. Deixa eu aproveitar e me hidratar. Não significa necessariamente você apresentar um produto ou serviço e ele ser objeto de comercialização. Você pode também vender uma ideia, você pode também vender um conceito. Então, a técnica de vendas, ela tem uma relação direta com o atendimento. E sejamos francos. Quando se trata da administração pública, o servidor público estatutário, né, ele não é vinculado, ideologicamente, necessariamente, ao chefe do executivo. Então, se você for servidor público federal, você não precisa necessariamente ser alinhado ao presidente da República X ou Y. É óbvio que não. Mas, você atendendo o público, queira ou não queira, você representa a administração. E o cidadão comum, ele não consegue realizar a diferença entre Estado, governo e administração. Então, o resumo da ópera é que um bom atendimento é a tradução para o cidadão de um governo eficiente. E isso tem um resultado direto. Está claro isso? Então, é por isso que políticas públicas assistencialistas, como Bolsa Família, FIES, Auxílio Emergencial por Conta do Covid, Liberação dos Inativos do FGTS, tendem a aumentar a popularidade do chefe do executivo. No caso, desses exemplos que eu dei do presidente da República. E é por conta disso, por conta dessa relação de atendimento e técnica de vendas, que o serviço público se preocupa tanto com essa questão. Entrando, abrindo um parênteses para o setor bancário, afinal de contas, atendimento e técnica de vendas é um tópico não exclusivo, mas muito importante quando se trata de produtos e serviços bancários, nós temos a venda efetiva de prestação de serviço. Abertura de conta, cartão de crédito, investimento, tudo aquilo que você aprende de conhecimentos bancários e atualidades do mercado financeiro. Dê para entender? Está claro isso? Então, nesse sentido, nós vamos caminhando. Nesse sentido, nós vamos trabalhando. Nesse sentido, nós vamos desenvolvendo os conceitos. Perfeito? Vamos desenvolver agora, vamos desenrolar agora o atendimento passivo e o atendimento ativo em técnica de vendas. Então, vamos lá. Na verdade, o detalhamento, aqui no material eu deixei os elementos básicos iniciais e o detalhamento está no seu material. Então, o atendimento no serviço público, ele pode ser passivo ou ativo. Na verdade, o atendimento passivo, no caso do serviço público, é extremamente majoritário. Por exemplo, quando você está num banco, você pode até ter o setor de marketing fazendo prospecção. Você pode até ter o setor de marketing procurando clientes, mas você passivamente recebe o cliente. Você espera o cliente vir até você. Você é atendente. Você não fica na rua panfletando. E no caso da administração, por exemplo, alvará, por exemplo, alguma licença ambiental, por exemplo, você não bate na porta do cidadão dizendo você gostaria de um alvará? Você precisa de uma licença ambiental? Não é assim que funciona? Nem a declaração de imposto de renda. A Receita Federal não bate na sua porta, não te manda um WhatsApp dizendo ó, você tem que declarar imposto de renda. Então, o atendimento feito na Receita Federal através do seu software de preenchimento e envio da declaração é um atendimento passivo. Mas e o atendimento ativo? Como se dá o atendimento ativo no caso do serviço público? Eu vou te dar um exemplo. O atendimento ativo, ele é, por exemplo, na vacinação por conta do coronavírus. É exatamente isso. A minha esposa, ela trabalha na administração hospitalar em uma universidade pública, na Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Ela trabalha no setor administrativo, ela trabalha no laboratório central, e aí procuraram ela, ou seja, atendimento interno do servidor público. Procuraram ela para dizer que ela estava na fila da vacina por trabalhar com pacientes, por trabalhar no setor hospitalar. Esse é um exemplo de atendimento ativo. Eu vou até o cliente. Eu vou até o cidadão. Ou no caso do judiciário, em que o oficial de justiça vai até você. Mas essa aula é uma aula de introdução, depois nós vamos aprofundando os termos, depois nós vamos aprofundando os conceitos, mas isso é importante. Existe o atendimento passivo, em que o atendente espera o cliente cidadão. Acostume-se muito com esse termo. Nos últimos anos, se adotou muito esse termo cliente cidadão. Que, na verdade, como a administração se moderniza, como a administração, desde os anos 90, se torna gerencial e tem novos parâmetros, então, na verdade, o atendimento, ele entende o cidadão, entende eu, entende você, como cliente do Estado. e parece besteira, mas você vai perceber durante as aulas, que esse conceito de cliente cidadão, ela dá uma nova abordagem para a sociedade, dá uma nova abordagem para essa questão de como o serviço público no atendimento encara o cidadão. O atendimento passivo é majoritário, mas também existe o atendimento ativo, em que o serviço público vai até o cidadão. Perfeito? Bom, quando se fala de técnica de vendas e de atendimento, existem duas abordagens. Uma abordagem bem burocrática, uma abordagem bem tradicional, só relembrando mais uma vez, que essa é uma aula, é uma aula para te introduzir ao estudo de atendimento e técnica de vendas, você entender o que deve estudar, e mais do que isso, entender o que não deve estudar para a sua prova e para você se ambientar com essa matéria. Eu vou agora trabalhar produtos e serviços bancários, mas eu vou utilizar exemplos do mercado como um todo, porque isso ajuda bastante, né? Se você pegar provas aí de todas as bancas, CESP, FCC, VUNESP, você vai perceber que sempre as questões, elas citam de forma genérica o atendimento e técnica de vendas. E pode servir muito para a tua memória de cliente comprando um sapato, comprando uma roupa. Então, quais são as duas formas de atendimento em vendas? Começando a misturar, começando a vincular agora os dois elementos. Quando se fala de atendimento em vendas, quando se trabalha atendimento em vendas, então se trabalha duas abordagens. Uma abordagem burocrática, em que o foco é o produto, e essa abordagem burocrática, em que o foco é o produto, em que todo o foco é você desenvolver o produto, ela está um pouco ultrapassada. Apesar de ser muito utilizada no comércio, apesar de ser muito utilizada no varejo, é uma visão engessada, é uma visão superada, é uma visão condenável hoje nas abordagens modernas. E a visão moderna tem um foco no cliente. Vamos entender, portanto, do que se trata. O que é uma abordagem em que você empurra o produto para o cliente? Foco no produto. Tudo parte do produto. Tudo parte de você gerar a necessidade do produto, sem que isso seja uma necessidade real do cliente. Então, por exemplo, é a mesma coisa você entrar em uma loja de roupa para comprar uma camisa e o vendedor tentar te empurrar uma meia. É a mesma coisa você ir comprar uma bermuda e o vendedor disser que o chinelo está em promoção. Isso não é foco na necessidade do cliente. Isso é foco no produto. Quando se fala de produtos bancários, o foco no produto se dá quando um cliente vai abrir conta corrente, ele só tem a intenção de abrir conta corrente, ele não manifesta nenhum interesse em adquirir nenhum título de capitalização e o técnico bancário, o escritorário empurra um título de capitalização para a pessoa. Eu, quando fui financiar meu apartamento, que tem aqui meu home studio, eu financei pela Caixa Econômica Federal, valia a pena, o valor do financiamento, os juros eram menores do que em outros bancos. Eu já tinha relacionamento com a Caixa Econômica, então fui todo aquele processo de financiamento imobiliário e coisa e tal. E aí, nas negociações, nas tratativas do financiamento, me empurraram lá uma hora a um seguro de vida. Meio que dizendo, ó, então se você... Meio que... Eu não vou caracterizar, até porque eu não sou professor de direito civil, mas até uma caracterização de venda casada. Em algum momento, o vendedor dizendo que se eu comprasse ou assinasse um seguro de vida, ficaria mais fácil a tramitação do meu financiamento imobiliário. Então, isso é... Quando você empurra, quando você joga para o cliente algo que ele não procura, é uma abordagem burocrática, é uma abordagem que, além de ser muito pouco eficiente, é uma abordagem que dá muito pouco resultado. Então, eu dei esse exemplo, porque em loja de moda masculina, pelo menos, isso acontece demais, né? Você vai comprar uma camisa, e aí a pessoa tenta te empurrar uma meia ou um cinto, como se uma coisa tivesse direta relação com a outra. O que é o foco no cliente? O foco no cliente é uma abordagem diferenciada, é uma abordagem que você parte única e exclusivamente da necessidade do cliente. Você parte única e exclusivamente daquilo que o cliente sugere. Agora, eu não estou dizendo que você não pode ter técnica de vendas. Por exemplo, existe toda uma parte das aulas que você vai acompanhar, que são os diferentes marketings em vendas, os diferentes métodos em vendas. Nós vamos estudar muito Lewis, vamos estudar muito Kotler, que são as referências históricas de vendas e de atendimento para vendas. Mas, por exemplo, um atendente que tem uma visão burocrática, conservadora, em que tem foco no produto, oferece um título de capitalização ou uma previdência privada, sem que isso seja algo que o cliente expressou. Agora, quando você tem foco no cliente, você pode oferecer um título de capitalização, você pode oferecer uma previdência privada, mas sempre caminhando para encontrar uma necessidade do cliente. Sempre caminhando para encontrar uma necessidade que o cliente tenha. Então, por exemplo, quando você tenta convencer o cliente a investir, por exemplo, investir o dinheiro em CDB, uma coisa é você ter foco no produto dizendo do nada, o cara vem abrir conta corrente, olha o CDB. Agora, outra abordagem, porque a abordagem final é sempre a concretização da venda. A abordagem final é sempre a ação da venda de produtos e serviços bancários, no caso do exemplo que eu estou dando. mas o foco no cliente, você tenta pescar algum ponto de apoio para levá-lo a ele, cliente, querer o CDB. Deu para entender? Como eu faço isso? Como eu faço o cliente expressar a necessidade de algo que ele não está expressando? Por isso que nós temos o curso de atendimento e técnica de vendas. Por isso que os teóricos das vendas, os mais importantes, mas existem outros, por isso que existem vários marketing, marketing, propaganda, publicidade, enfim, então, existem esses dois focos. Continuando, desenvolvendo os conceitos iniciais de técnica de vendas, todo o atendimento, ele busca a gerar satisfação. Mas tome cuidado, porque existe uma diferença no serviço público. Então, o que é geral? Primeiro eu vou te apresentar o conceito geral, para depois te apresentar o conceito voltado ao serviço público. Quando você atende um cliente e quando você oferta para esse cliente produtos e prestação de serviço, você tem algumas consequências. você tem um cliente insatisfeito, não satisfeito, você tem um cliente satisfeito, mas você tem um cliente em que as expectativas foram superadas e aí você tem um cliente encantado. Então, vamos entender. Ops, voltando, ainda não, esse esqueminha que eu montei para você. Quando um cidadão procura um órgão público para, por exemplo, ter um alvará, por exemplo, ter uma licença, por exemplo, ter um atendimento no SUS, vamos pegar um exemplo da saúde, eu acho que é um exemplo muito bom para você entender essa questão de satisfação e encantamento. Quando um cidadão vai até o serviço único, sistema único de saúde, até a saúde pública, ele é atendido pelo médico. Ele pode sair insatisfeito, ele pode sair satisfeito, ele pode sair encantado. O objetivo do serviço público é gerar satisfação, entregar aquilo que o cidadão quer, não entregar além do que o cidadão quer, até porque existe um princípio implícito da administração pública que é o princípio da finalidade. Então, existe o princípio da eficiência, que é você entregar aquilo que se objetiva com os recursos materiais previstos. Então, o objetivo do serviço público não é gerar insatisfação. E você gera insatisfação quando você vai ficar aquém da expectativa do cidadão. Você precisa deixá-lo satisfeito. Isso é atendimento. Por exemplo, em São Paulo, existe unidades chamadas Poupa Tempo. E o Poupa Tempo, como o próprio nome diz, em cada estado tem um nome, né? Esse centro de serviços em que você renova a habilitação, tira a segunda via da RG, e esse tipo de coisa. Então, pega passaporte, tem um posto lá da Polícia Federal. Então, na verdade, o objetivo do Poupa Tempo é você sair com a sua RG, é você sair com a sua habilitação. Tudo que for além disso gera, é desnecessário e ineficiente. Agora, quando se trata de produtos e serviços bancários, quando se trata da questão propriamente vinculada à venda de produtos e serviços, aí o objetivo é você fidelizar, o objetivo é você encantar. Então, neste caso específico, aí é grau de encantamento, perfeito? E aí, quando gera grau de encantamento, você supera as expectativas intencionalmente. E quando você supera as expectativas intencionalmente, você gera a fidelização e todas as consequências da fidelização que vamos trabalhar nas aulas seguintes. Continuando, tem esse famoso esqueminha e eu vou deixar ali na tela para te apresentar alguns aspectos. no meio. Toda organização, seja banco, seja o MPU, seja o Banco Central, precisa ter os seus valores, que são os seus princípios. E aí, existem alguns elementos que devem ser, que devem nortear o atendimento em vendas. Começando ali pela direita, orientação para resultados, ou seja, sempre o atendimento tem que ser voltado aos resultados. depois, como eu já comentei, o foco é sempre no cliente, a abordagem moderna, o foco nunca deve ser no produto e, por fim, foco no processo. Então, vamos para esses três elementos iniciais para desenvolver. O que significa ter foco em resultados? Significa você dar flexibilidade para o atendente. Então, existem dois focos no atendimento que têm a ver com princípios administrativos. o foco nas tarefas e o foco no resultado. Quando você tem um foco na tarefa, você deixa um roteiro para o atendente seguir. Isso é muito utilizado, por exemplo, no telemarketing. O atendente de telemarketing tem um roteiro que ele tem que seguir, aí o atendimento fica mecanizado. Você não tem muita flexibilidade. Quando foca em resultados, você dá mais flexibilidade para o atendente. você deixa o atendente mais livre para ele desenvolver da forma que ele quiser, óbvio, seguindo alguns parâmetros gerais, o atendimento. Mas o importante é o resultado final que no caso do atendimento em vendas é a concretização da venda, por evidente. Deu para entender? Depois, foca no cliente, eu já expliquei, é você buscar que o cliente apresente a necessidade e não você focar o produto e depois foca em processos, ou seja, todo atendimento, ele não vai ter um script, porque o script mecaniza o atendimento, mas ele tem uma metodologia, né? Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Numa das aulas futuras, eu vou trabalhar o método do Lewis, que é um teórico que no final dos anos 1800 desenvolveu o método AIDA, que é o método de concretização de venda. Então, o que é o método AIDA? Primeiro, você precisa chamar a atenção. Depois que você chamou a atenção, você tem que gerar o interesse do cliente. Gerando o interesse do cliente, você gera o desejo da compra. E você gerando o desejo da compra, você tem a ação, que é a concretização da venda propriamente dita. É igual um relacionamento amoroso. Ó, quantas pessoas já chamaram a atenção, mas aí, trocando ideia, não gerou desejo. De repente, o visual da pessoa, a capa da pessoa te chamou a atenção, a vitrine te chamou a atenção, mas aí você começou a trocar ideia, e aí viu que não rolava, ou seja, não gerou desejo. O que gerou desejo, desculpa, quando chama atenção, tem que te gerar interesse. E quantas vezes você acha uma pessoa bonita, mas conversando não gera interesse. Gerando interesse, tem que gerar desejo e a ação da compra. Então, só estou abrindo parênteses de um conceito teórico que eu vou trabalhar em aulas posteriores, mas isso é um processo. Então, como o terceiro elemento que eu apresentei, foco em processo, é exatamente isso. É exatamente você focar num método pré-estabelecido, não tendo script, mas tendo método. Bom, depois, os três próximos elementos, desenvolver parcerias, ter compromisso e ter uma postura ética. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, como assim parcerias? Sobre dois aspectos. Primeiro, a parceria entre o atendente e o cliente. Parceria na relação, parceria no compromisso, parceria naquilo que é verbalizado para gerar um ganha-ganha, para todo mundo sair ganhando. Mais parcerias também internas à organização. Porque é o seguinte, na verdade, a qualidade no atendimento precisa ser de ponta a ponta. Você vai num restaurante, você precisa que o manobrista cuide do seu carro, você precisa que o métri seja educado, se tiver métri no restaurante que você vai, que o métri, no restaurante que eu vou não tem métri, tem balcão, laranja e o bolovo, bolinho de ovo. Enfim, mas se você vai num restaurante ok, num restaurante digno desse nome, então você precisa que o manobrista do carro te atenda com qualidade, você precisa que o métri seja educado, que o garçom seja educado, que o chefe prepare uma boa comida, que o preço seja não abusivo, eu ia falar preço justo, não abusivo. então na verdade a qualidade no atendimento é de ponta a ponta, de nada adianta o manobrista ser gente boa, de nada adianta o métri ser educado, de nada adianta o garçom ser um cara educado se a comida é ruim, então a parceria ela também existe nos vários elementos do atendimento entre os setores internos e ética, na verdade por que quando você presta concurso de banco particularmente Banco do Brasil Banco do Brasil Banco do Nordeste Banco Central Banese por que sempre que você presta concurso para banco existe ética no caso do Banco do Brasil código de ética do Banco do Brasil e tem no site do Banco do Brasil porque a ética interna e ética com o concorrente ética com o mercado é muito importante ainda mais agora nesses conceitos que você estuda lá em atualidades do mercado financeiro como o Open Banking banco digital o atendimento ele precisa ter muita lisura ele precisa ter muita postura ética os outros elementos isso aqui é a introdução e na verdade é um roteiro sobre aquilo que nós vamos desenvolver ao longo das aulas é um roteiro daquilo que nós vamos trabalhar satisfação do cliente olha que interessante esse último circulozinho no reloginho das 11 da noite não está dizendo encantamento do cliente elevação superação da satisfação do cliente e vocação então vamos lá como eu comentei com você o objetivo do serviço público diferentemente por exemplo o Alphacom o nosso objetivo é gerar grau de encantamento eu quero que você assista a aula e você supere suas expectativas na hora da prova vendo que a aula é eficiente então isso é empresa privada agora o serviço público até pelo princípio da eficiência que é um princípio constitucional da gestão pública presente no artigo 37 da constituição federal o objetivo é você gerar grau de satisfação e nunca superar a expectativa agora você pode superar isso não é negativo mas o objetivo sempre é você atender e finalmente vocação como assim vocação para fechar o último elemento para arredondar como assim vocação a vocação no atendimento a vocação na prestação de serviço então o órgão público a empresa pública parceria público privada os bancos que são autarquias no caso do Banco do Brasil do Banco Central eles precisam ter vocação e atendimento em vendas precisa desenvolver esse conhecimento essa competência entre os seus funcionários se você presta concurso para o Banco do Brasil para ficar um exemplo você precisa de alguma forma desenvolver a oratória você precisa de alguma forma desenvolver a abordagem em vendas porque isso é inerente ao serviço público nesse caso perfeito? então eu acho que essa aula já apresentei vários elementos já desenvolvi vários elementos está claro aqui com a abordagem que você vai ter no curso muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua paciência em estar comigo até o final força e honra com você até a sua aprovação